Fala rapaziada, nesse vídeo eu trouxe 10 animes completos dublados, bora pro vídeo. O primeiro é Scarlet Nexus. A história se passa em um mundo onde criaturas estranhas conhecidas como Odas começaram a devorar pessoas. Como contramedida, um esquadrão especializado na supressão dessas criaturas foi formado. Yuito é um jovem psicocinético que treina constantemente para se tornar parte do esquadrão especial, após ter sido salvo por eles. Do outro lado, Kazani é uma talentosa garota que foi explorada por suas habilidades e acaba sendo conectada a Yuito em um destino inesperado. O próximo é Mieruko Shan. Mia é uma garota que desde criança possui a habilidade de ver espíritos aterrorizantes. No início, ela tentou contar para sua família e amigos, mas ninguém acreditou nela e pensaram que era apenas uma criança com muita imaginação. Então, Mia decidiu manter seu segredo para si mesma e aprender a conviver com os espíritos. Ela aprendeu a ignorá-los e a não deixar que eles interferissem em sua vida. Mia segue sua rotina diária, mesmo com a presença constante dessas criaturas ao seu redor. No entanto, há momentos em que Mia se vê obrigada a confrontá-los, pois alguns espíritos são mais persistentes e insistentes em sua presença. O próximo é Tsukito Laika Tonosferatu. A história se passa em um mundo onde duas superpotencial foram estabelecidas após uma guerra que durou 10 anos. O enredo acompanha Levi Leps, um candidato reserva de astronauta e sua companheira, Irina Ruminascu, uma vampira que é usada como cobaia para os diferentes cenários encontrados em missões espaciais. Os dois sonham em ir até o espaço, e acabam recebendo essa oportunidade quando são recrutados para a Operação Nosferatu, um projeto que pretende colocar a União das Repúblicas de Zirnitra na frente da guerra espacial que se formou entre as duas potências. O próximo é Gyakuten Sekai no Denshi Shoujo. No ano de 2019, pouco antes de haver a mudança para a Era Reiva no Japão, uma fenda estranha se abriu no céu, revelando ser um portal para o Shinkoku Nippon, um mundo alternativo onde o Japão ainda vive na Era Shoua. Sem qualquer explicação, Shinkoku Nippon começa uma invasão ao Japão, atacando com armas feitas de gases e criaturas humanoides gigantes conhecidas como Gaara. Em pouco tempo os invasores dominando quase todo o país, fazendo assim com que o Japão do nosso mundo nunca entre na Era Reiva. O próximo é Sakuga. Em um mundo futuro, os humanos vivem no subterrâneo do labirinto, lutando pela sobrevivência. Memento é uma menina curiosa de 9 anos que vive com o pai, Gagambar, como trabalhadores de mineração. Um dia, ela pede ao pai para viajar com ela em busca de sua mãe desaparecida. Gagambar é um examinador de cavernas que faz mapas do labirinto e, juntos, enfrentam perigosas criaturas e lugares desconhecidos. A aventura envolve amor familiar, mas será que o preço da curiosidade é alto demais? O próximo é Dragon. Leva o cal. Letty é um jovem dragão, mas diferente dos outros de sua espécie, ele não possui habilidades para voar ou lutar. Seu pai, desapontado com a fraqueza do filho, o expulsa de casa. Desesperado por um lugar para ficar, Letty conhece um elfo arquiteto, que se oferece para ajudá-lo a construir uma casa. Juntos, eles buscam um lugar seguro para construir sua nova morada, tendo que lidar com perigos no caminho, como caçadores que buscam dragões para usar seus corpos como material de equipamentos. Mas enquanto trabalham juntos, Letty e o elfo desenvolvem uma amizade que pode mudar suas vidas para sempre. O próximo é Shadows House. A história acompanha uma empregada chamada Emílico, que por mais que se pareça exatamente como uma garota comum, em verdade, é uma boneca animada. Ela serve a família Shadows, onde os membros são sombras misteriosas que vagam pela casa. Sua função é estar ao lado de Kate Shadows e aprender tudo o que puder para servir adequadamente sua mestra. O próximo é Tantei Vamo, Shindeiru. Kimieko Kimizuka teve sua vida mudada quando se tornou assistente de um misterioso detetive conhecido como Siesta. Após alguns anos de missões e casos alucinantes sendo resolvidos junto a ela como seu assistente, Siesta subitamente morreu, deixando para trás Kimieko, que voltou à sua vida tediosa de estudante. Agora no ensino médio, Kimieko precisa aprender a lidar com o seu dia a dia sem as agitações das investigações, mesmo que seu passado com Siesta fique voltando para o provócalo, muito graças à irmã mais nova da detetive. O próximo é He-Man. A história acompanha Minato, um jovem jogador de polo aquático que foi forçado a parar com o esporte após sofrer um acidente. Ao entrar para o ensino médio, Minato volta a praticar o esporte, mas a sua nova equipe dará mais problemas do que ele possa imaginar. O próximo é Mahotsukai no Yomi. Shizetori, uma menina japonesa de 15 anos, foi vendida por 5 milhões de libras em um leilão para um alto cavaleiro mascarado. Abandonada em tenra idade e ridicularizada por seus colegas por seu comportamento não convencional, ela estava pronta para se entregar a qualquer comprador se isso significasse ter um lugar para ir para casa. Acorrentada e a caminho de um destino desconhecido, ela ouve sussurros de homens vestidos ao longo de seu caminho, fofocando e reclamando que tal comprador colocou as mãos em um haro slag bag. Ignorando os murmúrios, o misterioso homem leva a menina a um escritório, onde se revela Elias Ainsworth, um mago. Depois de um breve confronto e um pouco de magia de teletransporte, os dois abrem os olhos para a pitoresca cabana de Elias na Inglaterra rural recebidos por fadas e cercados por seres estranhos e maravilhosos em sua chegada. Esses eventos marcam o início da história de Shizy como aprendiz e suposta noiva do antigo mago. Mano esse foi o vídeo espero que você tenha achado um anime para assistir se você não achou dá uma olhada nesse outro vídeo o que você provavelmente vai achar valeu.